Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, gatilho. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Hoje o vídeo vai começar com o Corpo. Eu sou a Caroline. E hoje vamos fazer um passeio. Mas um passeio bem rápido. Se chama Ponte Grande. É um lugar bem bonito. Tem a Cunha Grande. Ela é a navegadora. É a esquerda. Sinistra. É aqui, olha. A entrada. Então, a gente está indo fazer o passeio lá na Cipresceta. Cipresceta em italiano, né? Porque em português é Cipresceta. Porque começa com C. Aqui na cidadezinha de Fonte Greca. É um lugar muito bonito. Eu já estive aqui. Que tem umas cascadas. Umas piscinas naturais. E a Carol e o Nicola querem ter um pequeno paraíso aqui pertinho de casa. E para não deixar, eu resolvi fazer um pequeno vlog para vocês aqui. Mais um, né? das filhas. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Até daqui a pouco, mais imagens lá das cascadas de Cipresceta. É a cidade que eles estão fazendo. E aí! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O Parque Regional é a primavera Ah, você escuta o barulhinho de água Muita água Muito legal Oi, vamos ver Vamos com os dois Quer dizer, a prima não pagava não, a gente não pagou, só se paga agora Música Ah, aqui tem a parte do ginástico, onde eles dizem qual é o exercício que tem que fazer Música 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 Ah, o que te inspira o arco, a gravidade, o barulho das águas, relaxamento total Música Ah, deixa eu mostrar, aqui tem a área piquenique Música Música Em cada plaquinha dessa, tem um exercício que se pode fazer em todo aqui, em toda essa área, tem várias placas Música 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 Mas pelo menos tem apoiado a parte do bumbum e do pé, não força tanto. Aqui tem um outro, olha. Esse daqui, saltando o obstáculo. E é esse daqui. Vamos amarrar isso daqui, dá para fazer chato. E aquele alegume que vai fazer. Muito legal, aqui tem outro, olha. Esse aqui é com aquele espalhinho, não é? O que é de que? O que é que pula assim? É, pula igual, cuida que tu não vai se estrepar. Abre o mar, eu tentava. Cadê? Abre o mar. Abre o mar. Tem esse modo. Só que pendurado lá em cima. Bem alto. Vai tentar? Não. Aquele dali é o da corda. Vai, faz um pouco de rapel. Agora eu vou descer. Vai mais alto. A Xita. Não vai, não. Isso é uma demonstração. Aqui tem outro. Esse é como? Não sei. Não sei. Olha, eu tô aqui. A mesa enorme com uma turma. É, ó. Aqui também. Vamos subir aqui essa escadinha. É tudo muito organizado. Muito limpo. A gente pagou ali na entrada 3 euros. Vale a pena pra quem quer vir. E passar o dia com a família. Fazendo piquenique. Fazendo exercício. Contato total. Com a natureza. E com o meu ambiente. Com a natureza. Olha que lindo. Realmente. Muito bonito. E você pode passar por aqui. Sim. Horrible. Música Achei de pequeno. Não é? Alguém que fez algum artista Mas isso aqui é o que é ferro Vem, vem Hoje é a entrada É gelada, é igual a água na geladeira Olha que linda A água é muito gelada Muito linda Não é caroço? Caroço? Caroço Caroço só foi de manga Caroço só foi de manga Olha que linda Olha que linda Olha que linda